Fala meu povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta, eu e a Denise, passamos uma semana em viagem e agora estamos de volta aqui na Póvoa de Varzim. Hoje nós vamos até a piscina, né, voltar com a nossa rotina de exercício porque normalmente lá pelas 16 horas a gente pega e vai na piscina, é um horário que no Brasil é meio-dia aproveitar essa caminhada para conversar um pouquinho com vocês sobre dois aspectos, dois assuntos muito importantes para quem está mudando aqui para Portugal. O primeiro aspecto é em relação à questão das viagens, né, o quanto realmente é gratificante a gente conseguir fazer viagens, né, Denise? Essa viagem aqui tem um baixo custo, pelo menos as que a gente tem feito, né, um valor baixo para as passagens e o estudo feito para as passagens. É, a gente já conseguiu só esse ano, né, Denise? A gente foi a Londres, Madrid, Barcelona e eu ainda fui com a Júlia para a Coreia. Então, imagina todas essas viagens a gente conseguir fazer com baixo custo. Eu acho que na Madrid foi 600 euros. Eu acho que agora essa viagem para Barcelona a gente gastou talvez um pouquinho mais, no total deve ter gasto de 700, 87 euros. É, falta ainda fazer a sopa na... Mas também, é, mas também a gente ficou sete dias, né? Então, nós passamos sete dias. Então, não foi um custo tão alto, mas nós fizemos muitas imagens lá em Barcelona e também em Vic, na região da Catalunha. Conhecemos muitos locais interessantes. Muitos locais bonitos, interessantes, com uma pastura muito rica. Foi muito agradável. E junto com isso, eu já quero compartilhar com vocês outra questão importante, que é a questão das amizades, das relações que você mantém, né? Nós fomos para Barcelona e quem foi nessa anfitriã lá em Barcelona foi a Cristina e o Aurélio. A Cristina ficou conosco praticamente um dia inteiro lá em Barcelona. Isso. E depois nós fomos para a região de Vic e quem nos recebeu lá foi a Andréia, Andréia e o José, e os filhos deles também. Então, a gente teve uma interação muito legal com eles, tanto em Barcelona quanto em Vic. Então, esse aspecto que eu queria mostrar para vocês é em relação à questão de vocês manterem as relações, as redes, o network, porque a gente não precisa chegar aqui em Portugal, aqui na Pobla de Varzinha e querer fazer amizade com todo mundo, né? Exatamente. Na verdade, assim, as minhas amigas eram amigas de infância, a Cristina, né? A colega de primeiro grau, na verdade, depois tivemos uma lacuna, né? Um espaço, assim, de tempo da nossa adolescência, cada uma foi um para o caminho, né? Da faculdade, ter filhos, enfim. E acabamos nos reencontrando. Tem uns seis anos atrás, em Porto Alegre, ela já estando morando em São Paulo e agora aqui, em Barcelona. Nós estamos tendo a oportunidade de poder encontrar várias pessoas, seja no Porto, seja aqui na Pobla de Varzinha, seja em outros países. E muitas pessoas, muitos membros também, que a gente acaba conhecendo pessoalmente por aqui também. Outras pessoas que acabam vindo morar para cá, o Henrique, o Alessandro, o Fábio. Tem tanta gente, a Cátia, que está morando no nosso apartamento. Então, a gente tem tanta gente aqui junto conosco, que nós não temos tanta necessidade de que todos os portugueses se tornem nossos amigos tão rapidamente. E essa é uma outra coisa que você tem que levar em consideração quando pensar em como são as suas relações. Porque algumas pessoas, elas são bastante carentes nesse sentido e talvez não tenham, assim, uma abertura, uma questão cognitiva de conseguir se abrir tão facilmente para conseguir fazer amizades ou conseguir criar momentos de compartilhar com outras pessoas. É uma questão muito pessoal de cada um e você tem que avaliar muito bem como é que você lida com isso. Porque tem pessoas que acabam ficando longe da família e acabam se sentindo sozinhas, né? Existem pessoas que falam muito da questão da solitude, da solidão. E como você está aberto, né? Porque se dizem, ah, os portugueses são muito fechados, mas cada um tem o seu tempo. Aqui na piscina mesmo, faz um ano que eu venho nadar, fazer exercícios e tem um senhor, né? Um senhorzinho que sempre me cumprimento, eu cumprimento ele, ele é muito, assim, gentil, delicado. Mas nunca desenvolvemos uma conversa, faz um ano, né, isso. E agora, por esses dias antes de nós viajarmos, ele se sentiu de certa vontade de puxar um assunto, perguntar de onde éramos e começamos a conversar. Pensa, faz um ano, mas as coisas vão acontecendo, né? Aos poucos, dependendo da abertura que ele, que as pessoas nos dão, ou também, né, da disposição, assim, de como você é, né? Se você gosta de conversar, puxar assunto. Nesse aspecto, é tão importante você participar de uma rede de pessoas que têm o mesmo interesse, os mesmos objetivos. Então, o pessoal que é membro do canal, acaba, muitos acabam criando relacionamentos, amizades. Eu tenho certeza que muitas amizades já foram criadas dentro do grupo. Algumas pessoas vão acabar se relacionando melhor com umas do que com outras. E isso é muito natural. Isso, mas você vai buscando afinidades, né? Nós temos, nesse encontro que nós fizemos lá em Porto, nós vimos que essas afinidades já estão acontecendo, esses encontros de pessoas que acabam já se conhecendo, conhecendo mais perto, criando amizades, já viajam juntos. Então, isso vai acontecendo. É natural? Então, se você quiser participar de uma rede que consiga compartilhar conhecimentos e experiências para vir aqui para Portugal, e quem sabe já criar amizades com pessoas que vão estar por aqui também, se torne membro do canal. Se você se tornar membro incentivador, você terá acesso ao grupo de WhatsApp e poderá começar a conversar com mais de 200 pessoas. Eu tenho certeza que vai ser muito proveitoso, nessa mudança, você fazer parte desse grupo. E tem outra coisa. Todo o processo do Visto D7, que eu e Denise passamos, e muitos outros já passaram e já compartilharam as suas experiências, ele é muito rico. Então, essa troca é muito fundamental. E para isso, eu também comecei, depois de todo esse tempo, de mais de um ano, quase um ano e meio da nossa mudança para cá, eu compilei todo o material em relação à nossa mudança, a nossa experiência, os conhecimentos que nós adquirimos com essa mudança, no e-book. E eu vou deixar disponível aqui em cima no card e no final do vídeo, para você poder ter acesso a esse e-book. Eu tenho certeza que é um custo-benefício muito bom se você tiver acesso a esse material, que não são só informações e conhecimentos, são também as experiências que a gente teve nesse processo todo. Para vocês terem uma ideia, a caminhadinha que a gente deu ali perto de casa até aqui, agora já estamos aqui na beira da praia. E onde nós vamos na piscina é ali no Varzinho Lazer, que é logo ali do ladinho. Nós já estamos no mês de setembro e a temperatura está bem agradável. Está um pouquinho mais fresquinha do que no verão, mas ainda está bastante agradável. A gente ainda consegue sair de tarde, consegue sair de manga curta. À noite a gente está colocando já um casaquinho para se precaver do friozinho aqui da poupa de Varzinho. Então, logo em seguida eu vou disponibilizar alguns vídeos das nossas viagens, tanto de Barcelona, de Vic, e outros locais que nós conhecemos. Então, pessoal, acabei de sair aqui com o Silvério do Varzinho Lazer, para fazer a nossa atividade física, que é muito, muito importante quando se pensa também, não só em qualidade de vida, mas também nos nossos passeios, nas nossas viagens. Uma coisa importantíssima que nós nos demos conta nessa viagem, Denise, o quanto esse preparo físico a melhora do preparo físico ajudou na viagem? Sim, porque existe um desgaste que a gente não está acostumado, que são longas caminhadas, subidas, descidas, e às vezes carregando peso, como a mochila que a gente leva, porque a viagem é de um baixo custo, então a mochila tem que ser reduzida. E isso faz a diferença na hora de fazer esses passeios, aí você vê quanto você está preparado fisicamente, aliado à sua alimentação. Obrigado por ter assistido mais esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima a sugestão de dois outros vídeos, e também o acesso ao e-book do Visto D7, de todo o processo do Visto D7. Ok, pessoal? Um grande abraço e até mais! Obrigado! Tchau, tchau.